Tá bonito o Maracanã, um dos palcos mais emblemáticos do Brasil e do cenário internacional também. Você que se liga na Globo, chegando um grande clássico do nosso futebol. Pra quem você tá torcendo? E você a partir de agora se liga na Globo. Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira. Bola rolando, está valendo. Os dois, eu acho que muito parelho, em um dos dois foi destaque. Autoriza Vinícius Araújo. Bola rolando, está valendo. Público presente na partida de hoje. 80 mil presença de frente para a marcação. Recuperação. Se movimenta. Marquinhos. 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 Marquinhos.